O que você está acontecendo? Nossa, a bobeira lá! Ooooooooooooh Aplausos Ooooooooooooh O Jorre, o Jorre O Jorre O Jorre O Jorre O Jorre Assiste a emite Aê? Oh, Hawkers! Graça, a burra é lá. Oh, Hawkers! Graça, a burra é lá. Oh, Jorre! Oh, Jorre! Hey! Jorre, assiste a bici! Oh, Hawkers! Graça, a burra é lá. Oh, Jorre! Oh, Jorre! Hey! Oh, Jorre! Oh, Jorre! Assiste a bici! Oh, Hawkers! Oh, Jorre! 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 Oh, Hawkers! Oh, Jorre! Oh, Jorre! Oh, Jorre! Oh, Jorre! Oh, Jorre! Oh, Jorre!